Eu te prometo a descrição na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh sim Eu te prometo não mostrar tua camisa Não pediram teu amor sem te avisar Te compreenderei E ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando eu quero te ter Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando eu quero viver Eu te prometo a descrição na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh sim Eu te prometo não mostrar tua camisa Não pediram teu amor sem te avisar Te compreenderei E ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando eu quero te ter Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando eu quero viver Banda Açaí e pimenta Açaí e pimenta Açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein Eu te prometo a descrição na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh sim Eu te prometo não mostrar tua camisa Não pediram teu amor sem te avisar Te compreenderei E ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando eu quero te ter Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando eu quero viver Te prometo a descrição na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh sim Eu te prometo não mostrar tua camisa Não pediram teu amor sem te avisar Te compreenderei Te compreenderei E ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando eu quero te ter Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando eu quero viver Banda Açaí e pimenta Açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein E aí Eu venho